Opa, como saiu, olha, no Porto, eu entro na queima de fitas do Porto, milhares de pessoas, e eu estava tão entusiasmada, que eu não sei como é que isto me sai, Rui, e eu entro em palco e digo Boa noite, porco! Ah, eu não queria dizer nada disto, malta, eu adoro o Porto, o nosso primeiro concerto foi na Praça da Batalha. Por que eu depois justifico? Por que as pessoas não conhecem a minha cabeça, Rui? Porque há coisas que eu faço, não é por maldade? Pronto, pois lá consegui, que as pessoas percebessem que não foi intencional, pelo menos nunca me enganei no nome da terra, de onde estava. Pronto, vá lá. Acho eu.